Oi gente, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você não me conhece, é a primeira vez aqui. Sou uma nordestina aqui nos Estados Unidos e estou mostrando um pouquinho do que acontece por aqui. Então fica no meu canal para você se divertir e aprender um pouco mais sobre os Estados Unidos. E hoje nós vamos estar visitando o Casco. Se você não conhece a loja Casco, vem comigo que eu vou te mostrar. Chegamos no Casco. Agora a gente vai colocar essa mafruzinha física, gente, higiénica. Perfeito! Agora eu vou te roubar um banco. Eu vou te ver lá. Para você entrar no Casco, você é obrigada a usar a máscara. E claro, você só pode entrar no Casco se você for membro e tiver a carteirinha ou cartão do Casco. O Casco é muito parecido com os Atacadão no Brasil. A diferença é que no Atacadão você pode comprar sem ser cliente. Mas aqui no Casco você só pode entrar quando você mostra a carteirinha. Olha, o Jordan fazendo a higiene do carrinho. E sim, aqui é limpo. Tipo, a gente comprou essa toalhinha aqui. Para a gente poder limpar os carrinhos antes de entrar no Casco. Então, esse é o Casco. Então, você tem que comprar o Casco e comprar o Casco. Então, vamos limpar os carrinhos antes de entrar no Casco. Eu vou pegar o casco antes de entrar no Casco. Então, eles limpam os carrinhos. Então, seja bem-vindo ao Casco, galera. Ali são... Olha o que a gente tem gente hoje, no dia de sexta-feira, que é lotado. Olha essas barracas de acampamento. Esses colchões. Eu gosto desse colchão, Jordan. Comprei esse colchão, tá? De 99. Ele é de... Ele é de... De ar, tá? E a gente vai comprar, porque a gente sempre recebe visita em casa. Aqui vocês também podem encontrar joias. Também você pode encontrar plantas. Vamos seguir, Jordan. Você encontra televisão, computador, tipo... Eu vou mostrar pra vocês aqui, quanto que é o computador. Quanto que é o computador. Tipo, tá vendo? É da hora da Apple. Aqui são os valores. Olha que bonitinho esse. Então, vamos ver na próxima. Bora continuar o shopping, se não Jordan me mata. A churrasca está 599 dólares. Ou você pode comprar essa daqui. Olha que legal essa. Custa 699. Let's go, Jordan. Tipo, aqui você também pode encontrar produtos pra quem faz o workout ou pra quem malha. Tem Whey Protein, que custa 49,99. Que coisa mais cara. Tipo, se você gosta de barra de proteína, você também conta, tipo, a caixa. Tipo, like a whole package, like this. Por 17,99. Agora, se você gosta de livros, você pode encontrar tantos livros infantis. Você também pode encontrar livros, tipo, outros estilos de livros, como ficção. Ou você pode encontrar outros tipos de livros mais educativos, sabe? Você também pode encontrar rosas. Medicamentos também. Se você tem o cartão no caso, você consegue desconto em vitaminas. E aqui tem a área menos saudável, né, né, gente? Tipo, esse aqui. Custa 499. Olha quem eu achei. Tá, tchau. Compre um, sai um de graça. Buy one, take one free. Eita, isso é brown? Yeah. Mas é mais healthy, mais saudável. Acho que esses são 6 dólares. 6 dólares? Mas ganha um de graça. O que? Porque eu tenho um de graça. Então, enfim, só depende do que você quer. Eu sou o pai, não sei por isso, de colorado. E tem toda essa área aqui. Bora explorar. Vocês podem encontrar esses roupões para crianças do Unicorn por R$14,99. Tipo, tem várias cores para meninos e meninas. Aqui tem um setor com roupa masculina. Tipo, as blusas custam R$9,99. E essa camisa aqui da Under Arm, tipo, essa camisa aqui, dessa blusas, tá por R$16,97. Tipo, para criança e para rapazes. Você pode encontrar festas íntimas. Mas tudo é que nem eu falei. Tudo é como um pacotão, sabe? Tudo que você tem que... Que nem na nossa casa, no Brasil. Até sapato, olha. Esses sapatinhos aqui, é muito confortável. Eles são chamados de sneakers. Geralmente, muitas pessoas que caminham muito, eles compram para onde eu trabalho, eles também trabalham com essa marca. Olha esse daqui. Olha esse cotinho aqui. Olha que bonitinha é essa. Vamos provar? Uma gracinha. Ela custa R$14,99. Que já era mais que vende sofá. Tipo, olha esse conjunto de sofá. E aqui tem esse conjunto de sofá. Que eu gostei muito. Por favor, não sentar por causa do coronavírus. Eles colocaram lá. Tá por R$1.899. Tipo, coisa de decoração de casa. Olha que legal. Essas luzes que você põe no hospital de casa. Você pode encontrar coisas para varandar na casa. Olha que lindinho. Olha, também tem cueca lá do outro lado. Olha essa mesa do futuro da minha casa. Quando eu comprar uma casa. Não sei quando. Então, eu encontrei esse ventilador aqui como está no verão. Ou você coloca ele, tipo, na janela, sabe? Do seu quarto. E aí ele ventila. Tipo, não é um ar-condicionado. É um ventilador. É legal. R$39,99. Mas se você quer um mais tenso. Se você quer um mais chique. Tem esse aqui da Daiso. Que é 400 pílulas. Tá ligado? Tem esses outros ventiladorzinhos aqui pequenininhos. E como o verão está chegando aqui, gente. Os apartamentos ficam quentes pra caramba. Se você não tem ar-condicionado. É que nem no sul. Você já foi para Porto Alegre no verão. É onde o inferno abriu as portas. É pior do que Patos na Paraíba. Aí tem essas boias enormes. R$39,99. A outra lá por R$99. Agora vamos para o setor de comida. Tá vendo, gente? Como o americano, ele pensa nas coisas. Tipo, isso é uma galinha. Tipo, churrasco assim. Sabe? Aquele churrasco assim ligado de rua. Então aqui ele já está quase pronto. Aí você compra dois pacotes sem antibióticos. Sem extra veneno, como eles falam. Tem esses estilos de carne aqui que os americanos sempre compram. São quase precozidos. Aí você só põe no microondas ou no forno por alguns minutos. Que todos eles tentam facilitar a vida, né? Que caixa de carne aqui que vocês estão vendo? Custa R$40. R$40 por pedaço de carne. Olha esse. R$50. Já tem as frutas e verduras. E aqui tem... O que é isso? Isso é um Apple Filled Dernish. Eu não sei o que eu nunca provei. Mas a gente vai provar hoje. Tem porpas de cherry. Tem esses bolinhos aqui, gente. Que é o bolinho de cueca que a gente conhece no Brasil. Eles chamam aqui de... Puppy Muckets. Olha só. Tem essas garrafas aqui de suco. São três sucos. Três garrafas de suco. Ele tá custando R$8,79. Gente, se você tá vindo no casco, se você mora nos Estados Unidos, essa é a marca minha favorita de picolé. Porque parece muito, muito, muito com picolé do Brasil. Tem que provar. Prova. Ele custa R$7,69. Ele tem R$24,00. E sorvete R$3,99. A caixa vem com R$16,00. A gente tá aqui na fila. Eu vou mostrar pra vocês lá no fundinho. Lá. Vocês estão vendo? Lá. Você... Olha o hot dog daqui. Esse é o cachorro quente daqui. É R$1,50, mas é só o pão. A salsicha. Uma cebolinha e nada mais. O melhor é esse shake aqui. Que é R$2,99. Ou você compra a pizza que custa um pedaço por R$1,99 mais ou menos. Ou a pizza inteira é R$9,99. E aqui só vende Pepsi. É R$0,59 o copo. E você pode tomar quantas vezes você quiser. Então é isso. Meu vídeo vai terminando por aqui. Cheguei no casco agora. Cansado. Preciso guardar as compras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham uma ótima semana. Uma ótima sexta-feira. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.